E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Um vídeo aqui bem rapidinho só pra falar de duas coisas pra vocês Da demo e da gameplay que acabou vazando Bom, vamos começar falando da demo A gente não sabe a data correta que vai sair a demo Até porque a demo do FIFA é um pouco bizarra Ela sai tipo uma semana, duas semanas antes do jogo E depois o jogo já é lançado A gente praticamente não tem oportunidades de reportar a EA Sobre os bugs, sobre as jogadas apelativas Que sempre tem nas versões de demonstrações Certo pessoal? E os clubes que estarão na demo estão aparecendo aí pra vocês Caso não fique nítido, então Atlético de Madrid Bayern de Munique, Chelsea, Juventus, LA Galaxy Manchester City, Manchester United, PSG, Real Madrid e FC Toronto Dois clubes da MLS Tem ali o Atlético de Madrid que a gente já viu até nos trailers de FIFA Não poderia faltar logicamente o Real Madrid Enfim, vários clubes aí estarão presentes na demo Vai estar bem bacana E agora vamos falar dessa gameplay que acabou vazando Pois é, hoje eu tava aqui no Twitter e acabei vendo que vazou a gameplay do FIFA 18 Pra ser sincero, vocês vão ver que ela não está muito diferente do 17 Mas o que é um ponto bom pela velocidade do jogo que parece a mesma Eu não posso postar aqui no canal Porque senão a game dá strike Ela remove o vídeo, dá strike E se eu tomar 3 strikes O canal simplesmente acaba É isso Então eu não posso postar aqui Eu postei esse vídeo no Facebook Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição Se tu quiser me seguir, beleza? Vai lá no Facebook, confere a gameplay do FIFA 18 Que é uma gameplay da demo É de uma versão aí A recém de demonstração É uma versão de testes ainda também Não é nada É muito que vai ser a versão final E é bem curtinha Não dá pra gente ver muita coisa Mas pelo que a gente consegue ver Da gameplay do FIFA 18 Parece não ter mudado muita coisa E o jogador ali do Atlético de Madrid Que faz o gol Continua sem a face escaneada Vocês vão ver Certo, pessoal? Cola lá na gameplay E depois diz lá o que tu achou Pra mais conteúdo de FIFA 18 Se inscreve no canal Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho